Foi prorrogada até 2026 a isenção do imposto sobre produtos industrializados na compra de carros por taxistas e pessoas com deficiência. Desta vez, o benefício que existe desde 1995 também atende pessoas com deficiência auditiva. Desde os 4 anos de idade, Larissa sofre com artrite idiopática juvenil, uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações e outros órgãos. Aos 44 anos de idade, ela já comprou três carros com isenção do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, adaptados para pessoas com deficiência. O meu carro tem apenas o banco elevatório, a adaptação hidráulica no volante para que eu possa dirigir, para ser mais leve, e eu tenho retrovisores em todos os cantos do veículo para poder ficar mais fácil, já que eu não posso virar tanto o pescoço em função de cirurgias já existentes. Até 31 de dezembro de 2026, taxistas e pessoas com deficiência podem comprar veículos com isenção de IPI. A nova lei aumentou de R$ 140 mil para R$ 200 mil o valor máximo do automóvel a ser adquirido. Outra novidade é a inclusão de pessoas com deficiência auditiva entre os beneficiários da isenção do imposto. Também podem comprar carro com isenção de IPI pessoas com deficiência física, visual e mental severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro autista. O único veto à nova lei foi ao item que ampliava a isenção para incluir acessórios que não sejam de fábrica. A autorização para compra de veículo com isenção de IPI é emitida pela Receita Federal. O beneficiário pode recorrer à isenção para um único carro a cada dois anos.